Sinto um inenso vazio que o Brasil que é tal costume serviu, um servil pra ver Juventude, aventura e medo, desde cedo, encerrado em prades de aço e um pedaço do meu coração É teu, destroçado com as mãos, pelas mãos de Deus E as imagens, transmissões de filhas, que o cílios do amor e o protestante espelhou E as imagens, transmissões de filhas, que o cílios do amor e o protestante espelhou Bate o primeiro avião que eu não vou, não vou voltar E quem vem pra ficar, cuidar de ti Terra linda, sofre a língua vinda de piratas Menaça, mas eu sei direção, eu até sei quem são Eu sei, eu sei, e você sempre faz confissão Diz que não Diz que não E vem Fim chorando Fim chorando Fim pedir desculpas Fim sangrando Te fingirá como beckia É só um arco de ver 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 É só um arco de ver